Olá, seguidor, seguidora, vamos aqui aos palpitaços diferenciados, como eu prometido, que sempre que colocarmos aqui um vídeo de palpite vai ser, na verdade, um prognóstico detalhado e indicar pra você qual estratégia você deve aplicar. Bom, mas antes eu quero aqui falar pra vocês que a estratégia, se você aplicou também no jogo da Premier League e da Bundesliga, você também saiu no grisaço aplicando a estratégia, tá? Tá, eu vou falar aqui quais jogos você deve aplicar a estratégia, não vou mostrar a estratégia de novo, porque já tem um vídeo aqui detalhando a estratégia, ele vai aparecer no card aí agora, tá? Então todo vídeo que eu fiz aqui diz, ó, vai nesse jogo e aplica tal estratégia, eu vou indicar a estratégia aqui, aí você tem que ir lá assistir o vídeo da estratégia, que é a mesma coisa que eu passasse aqui, então eu não vou repetir pra não ficar um disco arranhado, um CD arranhado, falando a mesma estratégia, como proceder com cada jogo. Então fica muito mais fácil dizer, ó, vai nesse jogo aqui, vai nesse jogo acolá, faz aqui, e aí tendo alguma novidade no vídeo que eu fizer, caso tenha algo diferente da estratégia ou algo pra acrescentar, como esse nós vamos ter, é só você ficar aguardar aí que você vai ver a sacada, e eu vou mostrar como funciona essa sacada, pra você ter lucro, porque é bom mesmo que você tenha uma diversidade, você nunca vai quebrar essa metodologia e você vai entender, tá? Então aqui, o jogo do Lutton Town contra o West Ham, 2x1, grisaço na estratégia, e 2x2 aqui do Borussia Dortmund contra o Heidenheim também, beleza? Bom, o jogo que eu separei pra nós aqui é o jogo do meu mengão malvadão, não é? Então, temos aí o líder absoluto, lembrando que no primeiro turno, apesar do Flamengo ter jogado muito melhor, pressionado mais, o Botafogo ganhou por 3x2, tá? Então, nós temos esse jogo aqui, e nos últimos 5 jogos, apesar que mesmo que tivesse isso que eu vou falar aqui, isso não interfere no nosso, na média e longo prazo no nosso lucro, no longo term, ou seja, no longo prazo, tá? Você quando faz aposta esportiva, você é um trader ou não, um punch ou não, não importa, um apostador, não importa, você tem que pensar a médio e principalmente a longo prazo, pra que a partir daí você viva disso aqui e tenha isso aqui como profissão, não é? Então, vamos aqui, ó, vocês podem ver que, é, olha, foi 3x2 que eu falei, tá vendo aqui, ó, 3x2, é, apesar que esse jogo, o Flamengo jogou muito melhor, tá? É, você pode ver aqui, ó, 74% de posse de bola contra 26% do Botafogo. Muitas vezes a posse de bola não quer dizer nada, é o famoso arame liso, cerca, cerca e não espeta ninguém, mas não foi o caso desse jogo aqui, tá? Você pode até ver os melhores momentos, deve ter aí no YouTube, pra você ver, pô, o Chau tem razão, beleza? Beleza? Então, desses jogos todos aqui, os últimos 5, tá? Nós não tivemos, eles só foram ter um 2x0 lá contra o Bragantino, tá? E ambos os gols foram no segundo tempo, olha que bom, tá? Que aí dá um lucro maior ainda, já um lucraço independente, se você dá cash out. Você tem que entender o seguinte, você tem que operar de acordo com a sua meta diária, você tem que colocar uma meta, tá? Eu considero que quem tá começando, até mais experiente, mas algo assim, bem simples e fácil, é de 3% da bancadia. Então, pô, se eu tenho que fazer 3% da minha bancadia, agora eu vou ter que ver quantos jogos eu tenho que fazer, e ganhar quantos porcento em cada jogo desse, pra que eu consiga atingir esses 3%. 3 jogos pra mim tá bom? Não, 5 jogos pra mim tá bom? Ah, 5 jogos pra mim tá bom. Isso vale de cada um, beleza? Tá? Então, e com base nisso, você, então, por exemplo, você tá numa, com essa estratégia, você já tem ali, vamos supor, ah, por jogo eu tenho que fazer aqui 10% do que eu tô apostando por jogo. Opa, bateu, você faz o cash out, vai pra outro, ou você fica ali tentando fazer mais aí, vai de cada um, tá certo? Então, nós vamos pegar o jogo do Mengão aqui, o Mengão malvadão, vamos dar uma olhada nesse jogo, mesmo o Flamengo jogando fora, no Anacasa, Botafogo, ele é favorito, pode ver que pra ganhar o jogo, 50% tá 25, tá? E no confronto direto, que é muito mais importante até do que ganhar um jogo, é no con-head, ou seja, confronto direto, H2H é confronto direto. Então, aqui, ó, 67 pro Flamengo e 33 pro Botafogo. Só que, pra mim, isso também não importa muito, porque quem me conhece, me acompanha já há muitos anos, sabe que eu priorizo o mercado de gols, o meu foco é o mercado de gols, e o resultado final, a mete-odos, probabilidades, né, como eu queira chamar, eu agrego, eu aplico a gestão de mercado que eu criei, que com base nessa gestão de mercado, você não fica à mercê de só o resultado, roendo unha, orando, rezando pra que aquilo aconteça, tá? Então, você tem outras alternativas, de se um resultado for mal, o outro vai bem, você ganha. Ah, e se os dois foram em mal? Beleza, não tem problema. Aí você fez 100 operações, teve lá 12, 10 que foram maus. Você teve ali, na média 90, então, esses 12 não fazem nem cócegas na alavancagem da sua banca. Tá bom? Tá certo? Então, aqui nós temos essa aqui, eles têm uma média, esses times de 3 gols, over 2,5, 3 gols, 3.0. Isso também é importante, porque às vezes é que pro jogo específico, porque a plataforma, ela pega várias temporadas, no mínimo as últimas 10, e também faz uma, a inteligência artificial faz ali um cálculo, utilizando certos tipos de algoritmo com a temporada atual, unindo as temporadas passadas, e aí, de acordo com a temporada atual, pode pender para que esse jogo seja até under, no caso mesmo, eles tendo aqui essa média. Tá? Tá certo? Então, porque essa média não é só para esse jogo, é a média, no geral, dos dois aí. Tá certo? Então, quando junta os dois times, ele jogando com os outros times, ele juntando a média deles, dá isso aí. Over 2,5. E temos aqui, então, over 1,5, 91%, e over 2,5, bem apertado, ideal, a partir de 65%, o fundo está amarelo, tomar cuidado, significa, se você que gosta desse mercado de over 2,5, não ir com 100% da sua stake, colocar lá 30, 40% da sua stake nesse mercado, tá? Mas aqui, over 1,5, 91%, tá certo? Vamos ver aqui nas casas como é que estão essas odds. Se a gente pegar aqui na página 3 desse jogo, não, não deu ainda, peraí, foi mal. É que eu pensei que tinha dado já o outro dia, o dia, ainda estamos no dia 1º, faltam poucos minutos aí, meia hora para ainda chegar o dia 2, beleza? Então temos aqui, vamos pegar esses jogos, vamos comparar com o Pariots, nós temos aqui, vamos ver o over 2,5, você vai aqui over e under, já carregou 2,5 automaticamente, então eu vou ver aqui a casa que está pagando mais, eu vou ter ideia, olha, 2,12, tá? Você vai ter ali na Betfair, 2,15, 2,12, 2,15, por aí, também. É a casa que está pagando mais aqui, é a Léo Vegas, mas vai estar nessa faixa aqui de 2,10 a 2,15, beleza? Então você tem aqui todas as casas, tudo aqui de, porra, dezenas e dezenas de casas de aposta aqui, beleza? Aqui na plataforma Grinzaço. Voltando lá, vamos, é, 2,5, né? Vamos ver o 1,5 a média, como é que está aqui também, você tem ideia? Eu gosto de entrar numa odd 1,5, quando ela bate 1,40, tá? 1,40 para mim, se ela já está no pré-live 1,37, já entro, tá? Ou eu espero 3 minutinhos ali, a odd subir, tá? Isso principalmente em exchange, tá? Que as odds se movimentam mais rápido, tem um modelo de movimentação diferente. Então, mais 1,37, já está bom, 1,36 já está bom, ali, por causa de 4, 5 ticks, 3 ticks, no 1, tá? Então, a over-under no pré-live, ou seja, antes do jogo começar, já está, é, 1,37. Se nós pegarmos aqui para o mercado de primeiro tempo, né? O over-1,5, ó, ele está 3,17 na pinaca, ou aqui, na bet 3,653, então, ali, na faixa de entre 3 e 3,17, tá certo? Tá? Então, esses são os, tem as odds aqui, você pode, e essas odds aqui durante o jogo, durante, no in-play, elas se movimentam, você pode acompanhar tudo, tanto o primeiro tempo, o segundo tempo, o jogo todo, durante o jogo, quando o jogo estiver rolando aqui, né? Você clica aqui em live, então, você tem os jogos aqui, ó, e você pode ver essa movimentação em tempo real dessas odds de qualquer mercado, tá? Inclusive, mercados asiáticos, tá? Então, voltando lá, vamos voltar aqui, tá? 1,5, uma boa pedida, 1,36, 1,35 ali, e também tem uma boa probabilidade de ao menos um gol no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, né? Naquele jogo lá com o Flamengo e Botafogo, vamos ver aqui, foram dois gols no HT, o último confronto mais recente entre eles, tá? Dos cinco gols, dois no HT, ou seja, halftime, primeiro tempo, gols, e também 96% de chances de ocorrer ao menos um gol no segundo tempo, tá? Por isso que lá na estratégia, lembrando, tá aqui no card, é só clicar nesse izinho de informação, vai ter ser um pop-up, uma janela, a estratégia tá aqui, o convívio, a estratégia, você não precisa ouvir o palpite da estratégia, já pula direto pra estratégia, você vai entender, então você tem aqui, você vai utilizar essa estratégia nesse jogo, eu vou aplicar o meu martingueio recriado e reinventado nessa partida, tá? Mas você que não domina o martingueio recriado e reinventado, vá nessa estratégia, porque como eu disse, é a estratégia que tá dando resultado já nos últimos dois dias, cinco jogos, todos foram brings e com banca alavancada, ali com lucro de 50% na média, 50% de lucro sobre a stake, sobre o valor aplicado, sobre o valor apostado, você ganhou ali, no mínimo, 50% daquele valor, aí eu apostei sem ganhar 50 em cada uma dessas entradas, ou seja, cinco são 250, quase, ou seja, 250% a mais em dois dias aí, em cinco jogos do valor de stake, é claro, tá certo? Então tá aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui também, algo muito por ano, eu peguei esse jogo aqui, saiu, mas eu quero mostrar o print, porque já tá rodando aqui 32 minutos, e a odd já subiu, ela tava 1 e 10, ó, então vou comprovar que tava 1 e 10, e a sacada que eu vou dar se você quer é colocar, agregar essa estratégia que tá aqui, no card, a estratégia, como é que é essa sacada? Vou pegar aqui, peraí, deixa eu ver se aumenta aqui, pronto, fica melhor aqui pra você enxergar, aqui é o seguinte, ó, esse jogo aqui, eu printei, porque como eu estou gravando o vídeo agora, e eu saber que ia perder o time do jogo, eu printei, olha esse jogo aqui, saiu 3 gols no HT, tá? Sendo que o último gol foi logo no finalzinho do primeiro tempo, bem no finalzinho. Então vamos supor que você estivesse com a estratégia que nós implementamos pra esse jogo, já tinha dado green, já tinha dado green, tá? Já tinha dado green, porque lá na estratégia, a gente só vai tomar parcialmente esse red, parcialmente, se terminar com dois gols de um time ou outro, ou seja, 2x0 ou 0x2. Qualquer outro resultado que der, é correr pro abraço, beleza? Correr pro abraço. Ou se você ficar até o final, você tossar um dois gols, aí você fica, você já tá no greenzaço, já tá em 80%, 90% do potencial do teu green, do teu lucro, e você ficar esperando, não, cash out, irmão, fecha a operação, aí tu pega essa free bet, esse lucro já tá lá, aí tu usa 50% dela, 30% dela, ou ela toda, se você quiser, pra fazer 9 entradas, porque se der alguma diversidade, tua banca tá intacta, tu tá usando a free bet, ou seja, aquele lucro já obtido, tá? Essa que é a sacada que a pessoa tem que ter, mas aqui já teria. Então, mas vamos imaginar que você tá ali, ah, eu quero esperar sair, é mais uma sacada, mas presta atenção no que eu vou dizer agora, presta bastante atenção, se não entender, pausa o vídeo, volta, tá? Primeiro você tem que assistir a estratégia aqui, como ela é, porque se eu falar isso aqui, você não assistir lá, você não vai entender o que eu tô falando aqui, tá? Então, o que eu vou falar aqui pra você agora? Então, vamos supor que você sai esse gol aqui, esse gol deve ter saído aqui, sei lá, aos 20, aos 30, por aí, ou 25 a 30 do primeiro tempo aqui. Mas aí sai o gol, vamos imaginar que esse segundo gol fosse esse terceiro, tá? Tá 1 a 0, a gente tá no lucro, já tá no grisaço, olha o gap que teve de um gol pro outro, o gap, a lacuna, o espaço, lembra aquilo que eu falei do Martinguei, agora voltando aqui do Martinguei, olha o espaço que teve entre um gol e o outro, é justamente nesse espaço que você recupera o red, elimina o red e sai no green, ou na pelas hipóteses você fica 6x6, 0x0, opa, zerei o meu red, e aí você já pode sacar, sair do mercado e fazer novas entradas aplicando o Martinguei, né, com o Martinguei após o gol, que eu já, uma modalidade de scalping muito mais eficiente, inteligente, que é, eu chamo de Lome PG, Lome, Lome após o gol, Layover após o gol, tá, mas tem até esse vídeo aqui onde eu mostro que fazer, faz aí 50, 100 dólares de amole com essa estratégia, mas tem que dominar, vou colocar aqui também, então aqui, ó, o que que acontece aqui, galera, simples, ó, vamos imaginar que esse terceiro gol, esse segundo gol, saiu no lugar desse terceiro gol, não tem três gols, só tinha um gol, aí o segundo saiu, como se fosse esse terceiro, então se você olhar aqui, ó, vamos imaginar que você tá com, você tá com uma responsabilidade, ou tá com um risco no mercado de 100, 100 reais, 100 dólares, porra, mas aí vem cá, se não saiu o terceiro gol, porque tá 2x0 pra um time, ou 0x2 pro outro, não importa, tem 2x0 pra um, ou 0x2 pro outro, aí acontece isso, às vezes tem muitos jogos que saem dois gols, e depois não sai mais nenhum, aquele time gol de 2x0, ou gol de 0x2, aí você fala assim, bom, você tá vendo o jogo, o jogo tá morno, aquela coisa toda, não tá tendo muito movimentação, você tá acompanhando, tá, então você vai lá, você vai proteger, porque esse vídeo, lembre, como eu explico lá no primeiro vídeo da estratégia, é muito mais para iniciantes, já que pedem, vem aqui no nosso canal, 90% dos visitantes do nosso canal são pessoas novas diariamente, e a maioria também iniciantes, mas serve pro intermediário avançado, tá, mas principalmente pros iniciantes, então, vamos fazer o seguinte, eu tô ali com risco de 100, certo, meu risco é de 100, se ficar 2x0, não sai o terceiro gol, preciso só de um gol agora, tem o segundo tempo todo, o que eu vou fazer, pô, vou perder 100, aí, então, seguinte, o que você vai fazer, pô, eu tô ali, tem um 100 de risco aqui, 100 de risco, se não sair o segundo gol, você é aquele cara medroso, você tá começando, acha que se tomar 100% desse red, não vai conseguir recuperar, e realmente, às vezes não é fácil, você tem que fazer aí 6, 7, 10, 11 jogos pra recuperar, porém, o que você vai fazer? Não nesse caso aqui, porque a gente tem uma média de 50% de lucro sobre cada vitória, cada green, então, teoricamente, você teria pra recuperar, tem que ter mais dois jogos com green, pra se recuperar um red de um, é diferente de outras técnicas estratégicas, que eu chamo até de mortais, né, que você ganha, 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 fica 20 dias, 25 dias, um mês ganhando, quando toma um red, perde tudo que ganhou, aí tem que recuperar, então, o que que acontece? Aqui, simples, você vai fazer uma proteção pra você minimizar, mitigar esse red em no mínimo 50%, e por que no mínimo 50%? Pô, o meu risco é 100, o meu risco é 100, e o meu lucro é de 50, ou na pior das hipóteses, o meu lucro é de 40, 35, 40, mas vamos botar aqui a média que a gente tem ali, nessa estratégia, 50%, beleza? que seja 30, não importa, mas vamos lá, então você, se não sai o gol, você vai tomar o red lá de 100, mas vai recuperar 50%, porque você vai, você fez um layover, ou seja, foi no menos gol, você colocou uma responsabilidade de 50, ou seja, um valor de stake de 50, mas na verdade, só está te cobrando 14,50, lembra que eu te falei que o teu lucro é de 50? É, ó, se der mais um gol, o meu lucro é de 50, beleza? Então, o que você pode fazer? Você pode dobrar essa stake aqui, e cobrir 100% do seu risco, e aí você vai ter 28,50, se você vai ter 28,50, se sair, se sai um gol aqui, o que acontece? Você vai perder esses 28,50, mas você tem um lucro de 50, ou que seja, tem um lucro de 35, perdi 28,50, e ganhei 35, sai no green, estou na boa, beleza? Então, você vai fazer isso no limite, aí sim, você usa o limite, mas aplicando a gestão de mercado, isso se você quiser, porque eu não faço isso, mas se você quiser, para te dar mais segurança, além do que eu já falei aqui, que está na estratégia. Então, vamos aqui, volto o vídeo, recapto para você entender, vou fazer aqui um resumão, dessa primeira estratégia aqui, tá? O meu risco é de 100, se sai mais um gol, eu ganho, 50% do valor de aposta, estou apostando 100, arriscando 100, mas ganho 50, se não sai, eu perco o meu 100 todo, então como é que eu faço para minimizar, mitigar esse réel? Opa, vou entrar aqui com 100, ou 50, ou 100, você que vai dizer quanto que você está disposto a ganhar, ou deixar de ganhar, então vamos supor que você botou 100 aqui, dava 29, mas o meu lucro mínimo lá, se sai um gol, no mínimo, é de 50, ou você pegou um jogo que a odds estava bem desajustada, mas vai me dar 35% aqui do valor de aposta, ainda assim, você vai perder aqui 30, né, 28, 29, vamos arredondar para 30, mas você ainda vai ter 5 de lucro, e por que as pessoas quebram banca e quando elas ganham ganho e perde uma com aquelas técnicas mortais, estratégias, e não consegue recuperar, porque as pessoas, no geral, elas tendem a fazer aposta, a fazer o trade, pensando na tendência, e eu já falei isso, N vezes, você quando vai operar um jogo, vai fazer uma aposta, você não tem que operar na tendência, olha lá, estatística, beleza, entra aqui na plataforma para você ter uma ideia, opa, esse jogo aqui tem tendência de over o e-mail, 9 escanteios, 5 cartões, X% de gol no primeiro tempo no HT, no segundo, bababá, bom, você já tem um cenário criado ali, você já sabe qual é a tendência desse jogo, porém, você tem que pensar, e se não der este bendito resultado? E se não der? Então, você tem que operar com base na diversidade, não na tendência, tá? E operando com base na diversidade, você sempre está mitigando o seu red, fazendo com que quando você, as coisas não vão bem, que eu sempre digo, já você não toma red, se eu tomo, mas não aceito, que é um conceito que infelizmente criaram para a sua cabeça, aceito red, aceito red, aí manda uma informação lá para a sua consciência, sua subconsciência, o subconsciente, seu desejo é uma ordem, toda vez que você toma um red, tem que aceitar, você se lasca, quebra a banda, então não é assim, porque isso aqui, independente de tudo, é trabalhar com isso aqui, com a mente, tem que ter uma mente forte, beleza? E não adianta o cara falar, fazer curso, dizer isso e aquilo, falar de controle emocional, quando ele chega lá, caga no pau, tudo que ele falou, ele cagou todo no pau, aceita o red, porra, entendeu? Então, não é que a gente não toma, não, tome o red, mas vamos mitigar, vamos minimizar, se você está no red ali, o que você pode fazer pra mim, pô, estou vendo que eu vou tomar 100%, mas se eu fizer uma ação aqui rápida, e mitigar em 50%, pô, está ótimo, e mesmo, se der o meu resultado, pelo menos eu não tomo 100%, se não der, eu não tomo 100%, se der, eu saio ali no meia dúzia, saio com um pequeno gruinho, um gruinho ridículo de 10%, 5%, 3%, saio, que eu não acho isso ridículo, você ganhar no mínimo 3% sobre um valor aplicado, o Tesouro Direto te dá 11%, 12% ao ano, sobre o valor aplicado, você está ganhando ali, às vezes 1% que seja, em minutos, em 2, 3 minutos, 5 minutos, e que fosse até em 90 minutos, você está ganhando 1% por 90 minutos, lá os caras pagam 1% e olha lá, por mês, entendeu? Então a diferença é muito gritante aqui, então tem a, você faz, você mitiga, não é? 100, opa, não saiu, recuperei 50%, no próximo jogo, você não ganha uma média de 50%, de lucro, porra, num jogo tu já recuperou aquele red, olha a diferença, do que você tem que fazer 5, 6, 10, 11 jogos, para recuperar todo aquele red que você tomou, de 1 red que você tomou, entendeu? Então essa que é a sacada que ninguém ensina, eu estou ensinando gratuitamente aqui, vamos aqui voltar para o segundo, a segunda opção, esse jogo aqui eu peguei 9 minutos, o jogo que eu queria, vou entrar aqui na Betfair agora, ver um jogo que sai um gol logo, que eu entrar, que eu reprinto, por sorte minha, não foi bem na hora, mas 4, 3, 5 minutos, 4, 3 minutos antes, então olha aqui, esse jogo está bem no comecinho, era 9 minutos ainda, na verdade 10, quando aqui está 9, porque são 10, e o gol saiu aos 4, então na verdade é 6 minutos, olha essa odd no limite, mas lembrando que eu estou vendo esse jogo, porque eu já estou com a minha estratégia, que eu entrei no pré-live, eu não estou indo, ser que eu vou mortal no under-limite, eu estou agregando ele, aplicando a gestão de mercado, o que é gestão de mercado? Vou ver se eu coloco o vídeo aqui, é quando você pega a sua stake, você aplica a gestão de stake, que eu também ensinei, não gestão de banca, gestão de stake, é gestão de valor de aposta, stake, é quando você aposta, com base nessa gestão, você vai então fazer a gestão de mercado, tá? Por exemplo, eu opero tanto e invisto tanto em cripto, quanto em stock exchange, bolsa de valores, tanto em Bovespa, quanto as stocks exchange dos Estados Unidos, a Nasdaq, etc. você não vê ninguém comprando uma ação de uma única empresa, ou várias ações de uma única empresa, o cara faz uma gestão de mercado, opa, eu quero 10 dessa aqui, 20 ações dessa aqui, 100 dessa lá, 2 dessa aqui, uma, o que acontece? Ele tem uma carteira, e aí eles vão dando esses dividendos, no final do ano, dentro dessa carteira, eu tenho uma carteira aqui com 50 empresas, um exemplo, porra, dessas 50 aqui, 10 me deram prejuízo, quer dizer, não é que elas deram prejuízo, você não lucrou com elas, elas tiveram quedas e tal, teu dinheiro está lá, mas você não lucrou, porém, das 50, as 10 não deram, as outras 40, te deram lucro, porque eu fiz a gestão de mercado, agora se eu fizesse igual mortal, como tudo faz, pega 100% da sua stake, não importa se é 1%, 10, 20, pum, num único mercado, isso é coisa de mortal, não se faz isso, no mercado de investimento, no mercado financeiro, ninguém faz isso, tá, é literalmente botar todos os ovos de ouro, não sei se só, num mercado, ah, eu não faço isso, eu invisto, não, quando o cara vai num mercado específico, favorito, back favorito mortal, bota tudo lá, não é assim, então você tem que fazer a gestão de mercado, eu vou colocar os vídeos aqui, tá, é, então aqui, ó, você pode ver que a odd, como ela estava no limite, que é o que vai acontecer, se saem dois gols precoces, ou um gol assim rápido, ela caiu para 1,10, vamos supor, que eu preciso de mais um gol, mas se não sai esse gol, eu vou tomar 100% de red, então eu estou no risco de 100, e eu estou com um lucro ali de 35%, eu apostei sempre para 35% nessa estratégia, se não sai esse gol, eu falo para você que está iniciando, você que guarde proteção, 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 então o que você vai fazer, a mesma coisa, você vai pegar 100, a 1,10, olha lá, voltei lá, o mesmo jogo, aqui ó, 1,10, pode ver aqui, vou botar 1,10, botei a setinha vermelha, e aqui ó, olha o meu risco, botei 100, como está no lei, e é 1,1, significa que eu estou só arriscando 10% daquele valor que eu estou apostando, aplicando, porque essa odd no lei, que é contra, contra, eu sou contra que ocorra mais de um gol, ela está abaixo de 100%, ela está ali 10%, 1,1, esse 1, 10%, se ela estivesse acima de 2, e eu botasse 100, você vê 2,3, aí a minha responsabilidade, o meu risco seria 130, 30% a mais do valor que eu estou aplicando, e é isso que muita gente faz errado, quando vai no lei, acha, o cara vai, tem gente louca, que vai no Dutch, por exemplo, que é, ah, precisa de gol, vai contra 1 a 0, tem outras maneiras de você pegar esse valor, 10 vezes esse valor, e tem o mesmo lucro, ele pega lá, por exemplo, 100, e vai no lei, 0 a 1, ou 1 a 0, a odd está 20, 15, aí vai dar 1.500, ele está botando 100, mas está riscando 1.000, 1.500, 10, 15 vezes mais, se ele der uma merda ali, e vai perder, para ele recuperar, ele vai ter que ganhar 10 jogos, quando ele pode pegar desses 1.000, 1.500, ele pega ali 100, faz uma outra entrada, em outros mercados, com o mesmo alvo, e que ele vai ganhar no mínimo, o dobro que ele está apostando, imagine se pegar os 1.000, 1.500, que ele está arriscando ali, para ganhar, né, então, o que que acontece, voltando aqui, eu botei 100, meu risco é de 10, o meu lucro lá, não é de 35, não é, o meu lucro lá, não é de 35, é, saiu mais um gol, porra, perdi 10 aí, caralho, perdi 10, e agora, fudeu, porra, mas eu ganhei 35, estou com 25 de lucro, 250% de lucro, não saiu, certo, eu estou no risco de 100, ficou, olha o meu 100 voltando de volta aqui, sem conto, porque no lei, eu ganho, de acordo com o valor que eu aposto, se eu apostei 100, é o que eu vou ganhar, e o meu risco é de 10, porque ele, como eu falei, está 1.1, ele está abaixo de 2, que é 100% a odd, ele está 10%, então, eu estou apostando 100, arriscando 10%, eu sei que para você que chega agora, não é fácil você entender as nomenclaturas, lei, back, mas se você quiser entender mesmo, fala, poxa, faz um outro vídeo, explicando o que é um lei, que é um back, o que é comprar e vender, em exchange, etc, eu teria o maior prazer em explicar, tá certo? Então, aqui você já minimiza, na verdade, nesse cenário, desse jogo, você já recupera 100%, na pior das hipóteses, você recupera 100% do seu red, agora, imagine se nesse jogo, aplicando a estratégia, o teu lucro é de 50%, não de 35%, porra, se tu perder 10%, tu lucrou 40%, então, você está sempre usando, ou seja, aquela estratégia, é uma estratégia que ela já te dá uma free bet, antes mesmo dessa free bet ocorrer, sacou? O que é free bet? É quando eu já obtive um lucro numa aposta, e esse lucro eu posso fazer com ele o que quiser, sacar, fazer novas entradas, etc, Então, quando eu faço esse tipo de proteção, eu já tenho garantido, um green garantido, uma free bet, beleza? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês aqui, rapaziada, não tem mais, é isso aí, deixa eu até aumentar aqui para você, acho que eu botei muito pequeno, mas vou botar aqui, aumentar o outro também, botei pequeno, vamos voltar aqui para vocês verem, ali, 10 de risco, 100 de lucro, beleza? Opa, vamos lá, aqui, vamos voltar lá, porque eu mexi aqui, 10 de risco, 100 de lucro, tá? Então, se sai o gol, eu perco 10, mas eu estou lá no mínimo com 35 garantido, ou 50% garantido, ou às vezes mais, eu falo que é a média, tem jogo que aplica essa estratégia, ele dá 100 ou mais por cento de lucro, tá? 100 ou mais por cento, eu estou dando aqui a média 50%, tá certo? Então, essa que é a sacada dessa estratégia, e é isso que vocês têm que ter em mente, não é aceitar a RED, tomar a RED todos nós tomamos, ninguém acerta todas, aplicando esse tipo de estratégia, só que, como eu faço para mitigar, ou seja, minimizar, eliminar, o maior percentual possível, desse iminente RED que eu estou tomando, ou que eu venha tomar, tá? É isso aí que você tem que precisar, porque aí você já balanceia aqui a sua banca, e você não fica tomando 100% de RED, 100% de RED, 100% de RED, aceita, aceita, não é? Não mandaram para você, não mandaram assim para a sua cabeça, aceita, 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 aí você subconceita, seu desejo é uma hora, eu vou aceitar, beleza? Você não tem que aceitar porra nenhuma, você tem que se indignar com isso, isso sim, beleza? Então é isso aí, lembrando, que você que é inscrito no canal, nós temos um programa de afiliados, onde você pode indicar os produtos do nosso projeto Grinzaço, e você tem 50% em comissões vitalícias, imagina, indicou a plataforma Grinzaço uma única vez, uma única vez, todo mês, você vai ganhar 50% daquele valor, e quanto aquela pessoa que você indicou, for nossa cliente, todo mês você está ganhando, imagina você indicar uma internet, quantas vezes você indicou um restaurante, uma internet, pô, essa internet é boa, pô, esse celular aqui, vai ganhar comissão, o que que te pagaram? Porra nenhuma, te deram uma banana, aqui não, você indicou, você vai ganhar 50% vitalícia, vitalícia, passa para a sua família, para tudo, conta aquele cliente, que for da base ali, tá certo? Então, imagina você com a carteira de 100, 500 clientes, e você que quer ser cliente, não afiliado, você tem 50% de desconto dos nossos produtos, e também na plataforma Grinzaço, qual é a regra para você ganhar 50%? Simples, basta ser inscrito no canal, dá um like em todos os nossos vídeos, quando você assistir, você precisa estar lá monitorando, igual um louco, será que eu já lançou um vídeo? Caralho, deixa eu ver aqui, não, entrou no nosso canal, botou lá o YouTube, sugeriu para você, opa, nem precisa assistir, vai lá, dá um like, e seja inscrito no canal, tanto aqui nesse Best of Show, quanto também no Grinzaço Protein, e também fazer parte do nosso canal, e grupo no Telegram, fez isso, toda vez que eu lançar um produto novo, uma estratégia nova, seja o que for, uma ferramenta nova, se você comprovar que você é, é, é seguidor, nas nossas redes sociais, você já vai ganhar 50%, de cara, sem mimimi, porque aqui não tem nutelismo, aqui não é nutelândia, aqui é só raiz, trader raiz, beleza? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo, Nick Green, esteja sempre conosco. aqui, nos vemos no próximo vídeo, no próximo vídeo, até a próxima. E aí